Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Novo por aqui, eu sou Vagna da Rocha e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha colheita de abóbora. Hoje eu vou começar a colher as abóboras. Elas não estão todas prontas para colheita, mas eu tenho que colher umas 4 ou 5 e eu vou mostrar para você a minha colheita inteira. Vamos lá que eu vou mostrar todas as abóboras que tenho. Então, isso aqui é a área, deixa eu mostrar mais longe aqui um pouquinho, tá vendo? É a área onde eu plantei abóboras e se você lembra, eu fiz uma tour do iniciozinho dessa hortinha. Eu vou botar o vídeo aqui embaixo para vocês verem, mas olha para você ver, ainda tem um pouquinho de vagem. Elas estão assim meio grandinhas, mas eu ainda gosto delas assim. Tem um pouco de vagem para eu colher e acabar ali e as abóboras estão aqui. Gente, eu consegui acho que 10 abóboras esse ano. Foi um sucesso que o ano passado eu consegui bem pouco, tá vendo? Tem uma ali. Então, essas aqui já estão prontas para colher, tá vendo? Essa, essa aqui, aquela ali, deixa eu fiz aqui e essa aqui dentro, deixa eu dar uma olhada. Elas têm que estar com o talo, tá vendo? Elas têm que estar com o talo marronzinho, tá vendo? Essa aqui não está completamente marronzinho, não. Acho que eu vou esperar um pouco mais nela. Mas essas daqui, tá vendo? Olha como o talo está todo já marrom, amarelado. Então, essas aqui estão prontas para colher. Mas, olha, tenho mais aqui. Essas daqui são enormes. Olha o tamanho dela. Mas olha para você ver como o talo ainda está verde. Eu tenho mais um aqui embaixo. Tá vendo como o talo está super verde ainda? Não está pronto para colher. Deixa eu ir aqui atrás. Olha para você ver. Essa daqui é uma outra das segundas grandes. Mas, olha, o talo dessa daqui está começando a ficar marronzinho. Olha, essa daqui é menorzinha. Está até cheinha. Aí, eu peguei... Ai, gente, eu queria ir aqui fora da cerca. Vou mostrar para vocês. Eu peguei aqui da casinha, tá vendo? Eu coloquei mais um pedaço de madeira e puxei direto aqui na casinha. Tá vendo? Eu fiz mais um... Uma coisa aqui. E consegui ainda mais duas abóboras. Está vendo? Essa daqui. Olha. Ai, que linda essa daqui. Tem mais uma aqui. E essas folhas tudo morrendo. E uma aqui. Essas aqui foram as últimas que nasceram. Então, elas ainda estão assim. Vão demorar um pouquinho. Mas, logo, logo eu vou poder colhê-las também. Aí, hoje eu vou colher essas três aqui. E depois, no final, quando eu colher tudo, eu termino esse vídeo e posto para vocês. As meninas estão ali brincando umas pedrinhas. Elas adoram brincar nessas pedrinhas. E, gente, olha as minhas plantas. Eu coloquei todas aqui fora esse ano. Para poder pegar, assim, um solzinho. Deixa eu mostrar aqui. Gente, olhe essa begônia. Eu nem achei que fosse dar flor esse ano. Mas, olhe para você ver. A florzinha está nascendo ali. Está todo mundo feliz aqui fora. Eu pendurei essas minhas ali, olha. Olha como está. Enorme. Olha, eu peguei. Colhi essas três. Olha para você ver. Essas três boas. Aqui, agora, eu ponho elas para secar um pouco. Porque o talo ainda está assim, um pouquinho assim. Está um pouquinho molhado. Aí, eu ponho para secar. E, agora, tem mais outras o quê? Sete lá que eu ainda vou colher. Em algumas semanas, eu volto para terminar a colheita. E mostro para vocês. Para mim, vai ser algumas semanas. Mas, para vocês, vai ser assim. E, eu finalmente voltei para terminar de colher as abóboras. Está final de temporada. Está frio hoje. Bem friozinho mesmo. Choveu bastante ontem à noite. Então, eu vim buscar as abóboras. Porque, essa semana, vai esfriar muito. Deixa eu te mostrar aqui as abóboras que eu tenho. Está vendo elas ali no pé? Olha para você ver. Eu ainda tenho umas seis aqui no pé. Eu tirei aquelas quatro antes. Aí, eu tirei uma outra aqui um dia. Então, tem cinco. Então, eu ainda tenho cinco para pegar. Super pesada. Olha o tamanho dessa. Olha aqui. Peguei as outras duas. Olha o tanto de abóbora. Ele tem dois, quatro, seis. E, eu acho que eu tenho quatro mais lá dentro. Olha o tamanho dessa abóbora. Agora, aqui, eu cortei. Aqui, o que eu faço? Eu vou colocá-las no lugar seco. Até essa parte aqui secar bem. E, essas abóboras, elas demoram mais ou menos, assim, de oito meses até um ano. Você pode guardar para usar. Então, aqui, eu como abóbora o inverno inteiro. Isso aqui é chamado squash. A butter nut squash. Então, aqui, ó. Delícia. Eu amo. Eu vou fazer uma receita com eles assim que estiverem prontos para comer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de compartilhar. Não esqueça de dar like. Se você não for inscrito ainda, não esqueça de se inscrever. E volte sempre. Bye!